A Folha de São Paulo trouxe domingo na coluna uma especulação de que a deputada federal Tabata Amaral poderia integrar seu ministério, em troca disso ela asseverar o apoio ao seu candidato lá, o Boulos, na capital paulista. Como é que o senhor pode falar sobre isso? Tem alguma especulação? Eu posso falar que é uma desfacetez de quem fez a matéria. Primeiro porque não conhece a minha relação com a Tabata e eu tenho uma relação de muito respeito com uma jovem, uma jovem que tem futuro político nesse país. E eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata a prefeita. Ela sabe o que ela pode fazer, ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita, e ela vai ser candidata a prefeita porque ela tem um partido político que vai decidir, não é o presidente Lula que vai impedir. Todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo que é o Boulos, já da outra vez. Todo mundo sabe que eu trabalhei para que a Marta Suplicy voltasse para o PT, e vai entrar no PT dia 2, agora de fevereiro, e vai ser candidata a vice do Boulos. Sabe, será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabata for candidato e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando. Se os dois forem para o segundo turno, aí sim vai ter divergência. Mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.